Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a desativação do AC-130U Spooky, um vetor de ataque ao solo construído com base no C-130 Hércules e que durante muitos anos espalhou o terror entre os inimigos. Durante a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos procuravam com urgência por um vetor mais robusto de ataque ao solo. No início daquele conflito, eles operavam o AC-47 baseado no C-47 dos tempos da Segunda Guerra Mundial, uma plataforma claramente obsoleta nos anos 60. E foi com o objetivo de se encontrar um substituto para essa aeronave que na primeira metade daquela década, iniciaram os trabalhos que culminaram em 1966 no AC-130A, baseado no C-130 Hércules. Essa primeira versão vinha armada com quatro miniguns Gal 2A de calibre 7.62, ideais para pulverizar amplas áreas de floresta com uma grande quantidade de projéteis, e também quatro canhões rotativos M61 Vulcan de 20mm com seis canos. Mas o exército sentiu falta de uma arma de calibre maior, o que levou a força aérea a mudar o projeto, cortando pela metade o número de miniguns e de canhões Vulcan, e acrescentando dois grandes e poderosos canhões Bofors de 40mm. No entanto, a experiência no Vietnã mostrou que precisavam de ainda mais poder de fogo, o que levou ao desenvolvimento do AC-130E, armado com dois canhões Vulcan de 20mm, um canhão Bofors de 40mm, e um impressionante morteiro M-102 de 105mm, capaz de disparar projéteis altamente explosivos e de fragmentação contra o solo. O poder de fogo dessa aeronave era incrível, capaz de despejar grande quantidade de projéteis sobre áreas específicas do campo de batalha. Por voar muito baixo, tinha uma incrível precisão, podendo atingir posições inimigas a poucas dezenas de metros das posições amigas. No entanto, transformava-se no alvo fácil para artilharia antiaérea, com seis aviões AC-130, tendo sido derrubados entre 1969 e 1972. E justamente por isso, vem equipado com muitas contramedidas como os Flares, capazes de confundir a cabeça de busca de mísseis guiados pelo calor. No final do século XXI, todos os AC-130 da versão A já tinham sido aposentados, com a força aérea operão da versão E e a sua versão modernizada, o AC-130H. Essas primeiras versões compartilhavam o mesmo apelido, sendo conhecidas como Spectre, com o último da versão H tendo sido aposentado em 2015. O sucessor do H foi a versão U, apelidada de Spooky, armado com um canhão rotativo de cinco canos Gal 12 de 25 milímetros, um Bofors de 40 milímetros e o emblemático obuseiro M-102 de 105 milímetros. Mas vem equipado com um sistema muito mais avançado de controle de tiro, completamente digital, permitindo disparos muito mais precisos a maior distância. Essa versão foi muito empregada no Afeganistão e numa ocasião, em março de 2002, durante a Operação Anaconda, três aviões AC-130U realizaram 39 missões de combate, disparando mais de 1.300 munições de 40 milímetros e mais de 1.200 munições de 105 milímetros, tendo sido cruciais no sucesso daquela operação. Também foram muito empregados na invasão do Iraque de 2003, mas sempre escoltados por aviões de superioridade aérea. E há poucos dias atrás, no início de julho de 2019, um AC-130U retornou da sua última missão operacional, aposentando-se do serviço ativo. Com esse tipo de missão ficando agora a cargo do AC-130J Ghost Rider, uma versão muito mais modernizada e com uma maior capacidade operacional. Armado com o canhão automático Gal 23A, uma versão adaptada do Mark 44 Bushmaster de 30 milímetros, o tradicional obuseiro M-102 de 105 milímetros, e também uma novidade sob a forma de mísseis à terra como AGM-114 Hellfire e bombas de precisão guiadas por laser e GPS. Com essas novas armas e um sistema de controle de tiro ainda mais atualizado, tudo guiado por radares muito precisos e um sistema capaz de detectar a aproximação de ameaças e de disparar contra medidas de forma automática, transforma o AC-130 Ghost Rider num excelente vetor para ataques contra o solo, oferecendo um grande e precioso apoio para as tropas em terra. ameaças e de arrives com a forma todesforado. Ameaça-se! Para a bagulha, vamos ver! Ameaça-se! Ameça-se! Ameaça-se! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.